Fala aí galerinha, beleza? Eu sou o TRK e hoje mais um videozinho dos jogos gratuitos da Epic, né? São dois essa semana. Esse aqui é um jogo de pôquer, que eu tô criando meu personagem, não entendi muito bem pra quê. Mas é um jogo de pôquer. Se você não conhece pôquer, vai conhecer hoje, mas já sabe como é que funciona no YouTube, né? Então dá like, compartilha, se inscreve e assiste o vídeo aí. E vambora. Nossa, o jogo consegue travar. Que bizonho. PCC Tour. Ih, filho. Eu não vou brincar com o PCC não, tá maluco? PCC, CV, ADA. Eu não brinco com esse bagulho não, filho. Isso aí é problema na hora. Isso é muito problema. Como é que eu só jogo? Mano, eu não sei como é que eu só jogo não. Mas eu vou jogar. Tornamente. É isso aí, ganhar 10 hands. Eu ganho 10 hands, só que é fácil. Só que é tranquilo, a gente pode play. Querido, eu estou conectado na Interwebs. Eu tenho acesso à internet. Você tá loucão de pó, filha da... É. É. É, vamos jogar então. Jogar um pokerzinho, dar as blefada. Tchá, 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 pá. E é isso, filho. Já confirmei. Ou bugou? Cara, como é que um jogo tão simples consegue bugar tanto? Tipo, é poker. Igual aquele vídeo que a gente fez do... Do xadrez. Cara... Meu Deus do céu, tem uma cabeça voando ali. Cara, é uma intro extremamente necessária. Tem uma cabeça. Pedar de um tronco voando. Mas pra que que complica um troço tão simples? É poker. Tipo, paciência. Tipo... Quê? Querido, eu estou com a internet. Cara, a galera complica um negócio que é muito simples, velho. O negócio é muito simples. É só poker. É carta. É... E ficha. Eu vou... Não, eu vou mostrar pra vocês, pô. Aqui, ó. Conectado. Rocha. Tá com a internet, pô. Não, esse jogo tá me estressando. Botar um training. Foda. Training. Advanced. Porque eu sou advanced. Ah! Eu achei que a gente realmente podia jogar. Sendo que não. Isso aqui nem tem em português, galera. Namoralzinha mesmo, galerinha. Eu tô tentando jogar isso aqui. Mas do jeito que tá, é... É meio... Complicated. Porra, eu tô tentando jogar, mas o negócio não fofa. Agora eu entrei. Mano, que jogo bugado, cara. Esse é um jogo simples, não era pra... Os caras quiseram fazer um porquê. Ali, só tem outra cabeça voando. No Real Engine. Um. Tá ligado? Foi isso que eles quiseram fazer. Mano, olha... Olha isso, velho. Olha isso. Era pra ser um bagulho simples. E a cabeça tá voando ali de novo. Daqui a pouco vai dar erro de conexão de novo. Quer apostar quanto? Agora tá funcionando, hein? Ué. Ué, mas aí eu tô sozinho no jogo? Não chegou ninguém pra jogar comigo? Velho, que jogo difícil, meu irmão. Que joguinho complicado... De se funfar, meu irmão. Não é possível. Minha vontade real é de acabar o vídeo aqui. De nem jogar isso. Essa é a minha vontade real. Outra cabeça voando. Vou dar skip e intro. Ali! Galerinha. Poker é muito legal. Esse jogo é uma merda. Vocês querem jogar poker? Acha outro jogo de poker. Sei lá. Um mais simples de preferência. Porque isso aqui é um lixo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Esse jogo é uma merda. Eu não consigo jogar. É simples assim. O que que é isso aqui? Fish in the barrel. Aí! Mano. Na moralzinha, galera. É... Esse com certeza foi o pior jogo que eu já joguei na minha vida. Desses da Epic, inclusive. Porque você simplesmente não consegue jogar a porra do jogo. Então assim, eu gosto de poker. Poker é maneiro pra caramba. Esse jogo é uma merda. Não joguem. Nem de graça. Não vale o tempo perdido. É isso. Esse é o vídeo. Com o clima lá em cima. A gente encerra esse vídeo. Muito obrigado aí se você assistiu. Essa porcaria. Valeu! Tchau! 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 Tchau!